Nesse vídeo eu vou mostrar para você as funções da nossa ferramenta ChartPass. A ferramenta foi desenvolvida para que você consiga executar os seus trades de maneira mais eficaz e de uma maneira semi-automatizada também com a nossa função do Trading Stop, que é bem interessante e eu vou mostrar para você hoje. Então imagina que você quer colocar uma posição de compra com a nossa boleta nessa região, coisa que no MetaTrader 5 nativo a gente não consegue. Então a gente quer colocar uma compra aqui. Você simplesmente vai na área, seleciona aqui, clica em Shift e posiciona a sua compra. Seleciona a quantidade de contrato que você quer e seleciona a região que você quer deixar a sua ordem de compra. Se você quiser deixar uma venda também, vou deixar uma venda nessa máxima, também você pode deixar. Lembrando que a boleta funciona em modo Red. Se você quer aqui também habilitar uma função de Stop Gain e Stop Loss, basta você configurar aqui a quantidade de pontos que você quer, o Stop Loss, e a quantidade de pontos que você quer, o Stop Loss. A gente tem duas configurações diferentes que você pode habilitar. Suponhamos que eu quero deixar aqui 150 pontos e aqui eu quero deixar 500 pontos mesmo, com 100 de Stop e aqui 50 de Stop. Eu vou salvar e vou carregar e aqui vou selecionar Take 1 e Take 2. Take 1 é de 150 pontos. Lembrando que eu posso alterar esse nome aqui também. E suponhamos que eu quero deixar aqui nessa mínima aqui uma compra com 150 pontos de Gain e 150 de Stop. Aqui a gente configura, tá ok? Deixei posicionado. Quero deixar aqui nessa máxima, também você consegue. Quero deixar uma compra aqui. Aqui a gente já deixou uma compra, na verdade. Quero deixar outra aqui. É só você posicionar nas regiões que você quer a compra e a venda aí, tá legal? Quero tirar tudo do gráfico. Aqui, cancelar ordens, ele vai remover tudo do gráfico. Quero alterar a quantidade de lote. 1, 2, 3. Quero colocar outros valores de lote aqui. Por exemplo, se você opera Forex, 0, 1, 0, 2, 0, 3. A gente consegue também. Basta você configurar aqui, tá ok? 0, 1, 0, 2, 0, 3. Você pode, isso aqui é tudo configurável. Você pode alterar, tá ok? O nome da estratégia também você pode operar. Estratégia 1 ou 2. Caso você queira alterar o nome aqui também da boleta, tá legal? Você pode pôr o teu nome, enfim, como você deseja, tá? Caso você queira aqui mudar os lotes das parciais. O que é o lote da parcial? Quando você está comprado com 10 contratos e quer sair com 1, com 2 e com 3, os lotes também você pode aqui alterar, tá ok? Os valores aqui, tá? O Magic Number significa que se você estiver operando o mesmo ativo, porém duas estratégias diferentes, você abre dois gráficos, deixa um Magic Number com 10 e, por exemplo, o outro com 11, tá bom? Você pode alterar isso daqui. Aqui as inputs do layout da ferramenta, né? Tem pleite claro, tem pleite escuro, tá ok? E alterar aqui esse tamanho, tá bom? O Trailing Stop é uma função muito inteligente que a gente tem na nossa ferramenta. Significa que se você, por exemplo, andou X pontos e quer proteger a tua operação, você tem a opção de fazer um Trailing Stop, né? Por exemplo, andou 50 pontos, eu quero proteger com 5 e a cada 5 pontos que andar, ele vai andando também ao seu favor, né? E aí, suponhamos que você faz um preço médio. Aí, acima do médio, você quer mudar essa configuração. Por exemplo, você quer deixar uns 150 pontos para proteger com 50 e aí, se o preço for contra você, você vai fazer um médio, né? E aí, por exemplo, quando passar 50 pontos do preço médio, você quer proteger com 10. Você pode fazer isso aqui. Eu vou mostrar na íntegra aqui, vou deixar aqui, por exemplo, 20 pontinhos, proteger com 5 e aqui também, vai ficar mais fácil de eu te mostrar aqui, tá legal? Aí, eu vou ativar aqui a opção de Trailing Stop. Aí, suponhamos que eu vou deixar sem estratégia, com a opção ativada, tá legal? E eu vou deixar aqui um contratinho de venda, né? Vendi ali a mercado, tá vendo? Então, eu tô vendido a mercado, se ele andar 25 pontinhos ao meu favor, ele vai proteger essa operação, tá ok? Se acaso ele vir contra, eu vou proteger essa operação aqui, bem pertinho, só para mostrar para vocês, aqui na região. Ó, já tá indo já. Se ele andar 30 pontinhos, né, 25 mais 5, ele vai proteger essa operação e vai ativar o Trailing Stop. Se ele vir aqui, ele vai pegar 3 contratinhos meus, né? E aí, no ponto de cobertura, se ele andar 20 pontos, ele vai proteger a operação também, tá bom? Vamos ver aqui. Mostrando na íntegra para você. Mais 5 pontinhos que ele andar, ele já vai ativar o Trailing Stop, tá bom? Olha lá, já ativou o Trailing Stop e se ele andar mais a favor, você vai ver que vai se movimentar, olha lá, tá vendo? Ele vai se movimentando a favor do preço e ele vai protegendo a operação. Então, isso é muito interessante, principalmente para quem é Scalper, né? Que quer andar, olha lá, ele vai protegendo a sua operação de acordo com o Trade, tá bom? Então, pronto, já tirou. Vou tirar essa ordem do gráfico. Como que eu faço? Cancelar ordens. Tá legal? Vamos lá agora. Se eu quiser mudar por aqui a quantidade de contrato, também eu consigo, ó, tá vendo? Se eu quiser aqui eu tirar a estratégia 1, ativada. Estratégia 2, ativada. Mudar a quantidade de contrato, mudei. Tirar o Trailing Stop, tirei. Tirar as estratégias aqui de cima, 1 a 2, tirei. Tá vendo? Muito intuitivo. Zerar compra e zerar venda. Significa o quê? Como a boleta é em modo Red, imagina que você está comprado e vendido. Você pode fazer isso, né? Vou colocar aqui uma compra e uma venda, por exemplo. Então, aqui, ó. Estou comprado com 1 e vendido com 1, tá ok? Então, estou com 2 contratos abertos, tá vendo? Comprado com 1 e vendido com 1. Significa que para onde o mercado for, eu vou estar 2 reais negativo. Por quê? Eu estou comprado e vendido. Aí, suponhamos que você tivesse, por exemplo, com 1 contrato comprado, 1 vendido, o mercado andou a seu favor igual está aqui. Eu quero sair da venda porque a venda está dando lucro. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, né? E coloco zerar a venda. E fiquei só a quantidade de compra aberta, entendeu? Aí, eu faço, né? De acordo com o seu trade, vai fazer a sua negociação. Como que eu saio daqui, dessa compra aqui agora? Se eu quiser sair agora, no caso, é cancelar e zerar ordens, beleza? Só estou fazendo aqui para mostrar para você que dá para a gente operar comprado e vendido. Caso você está comprado e vendido e queira fazer parcial, também você consegue, tá bom? Estou comprado com 10 e comprado e vendido com 20, com 10 também, ou com 20, seja lá como for. Eu quero fazer parciais. Você pode também fazer parciais. Lembrando que também consegue alterar esses valores aqui, né? Como que você altera? Aqui, muito simples. Você altera os valores aqui. Pode deixar 2, 3, 5, a quantidade que você quiser, tá beleza? Aqui embaixo, a gente tem o nosso descritivo, né? Quantos contratos eu estou de compra, quantos contratos que eu estou de venda, né? Aqui, o resultado aberto, o resultado apenas da compra, o resultado apenas da venda e o resultado do dia, beleza? Então, a nossa boleta é muito completa. Tem traders profissionais utilizando ela porque ela é muito mais intuitiva que a nossa ferramenta aqui do MetaTrader 5, que é essa ferramentinha aqui, tá legal? A gente tem disponível aí planos mensais, planos semestrais, plano anual e tem um plano vitalício também, tá ok? Qualquer coisinha na descrição do vídeo aqui tem todas as informações e se você quiser falar diretamente conosco também, a gente consegue falar com você através do link que vai estar na descrição, tá bom? Qualquer coisa, estamos à disposição. A nossa boleta realmente, ela está ajudando muita gente e espero que possa ajudar você também nas suas negociações, a melhorar as suas negociações, principalmente quem é scalper, quem faz day trade. Ela ajuda demais, realmente ela está ajudando muita gente a ganhar dinheiro de uma maneira mais fácil, né? Utilizando o MetaTrader 5, beleza? É isso aí, sucesso e bons trades. Tchau, tchau.